Esse aqui é o meu segurança porque hoje em dia tá complicado ser humorista, né? Vocês viram no Oscar, né? Eu agora tô tomando... E olha, por favor. Essa é a ideia. Eu tô agora tomando essas precauções porque afinal de contas quero chegar inteiro em casa. De acordo com a plateia, a gente pode dispensar o segurança. Então eu gostaria de saber se vocês vão se comportar ou tem alguém aí a fim de meter a mão na minha cara. Vão se comportar? Posso dispensar o segurança? Will Smith está presente? Segurança? Tá liberado, obrigado. Opa, segurança, peraí, 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 peraí. O que eu tô vendo é que tu tá careca igual uma atriz amiga do... Não, não sei se é assim.